Ainda Pascual, agora luta-se muito a tabela final e ganha na raça o Nolito e deixa já para Verona, ataca ao Sporting com Verona, ainda Verona ali apertado por Jordi Ferrer, deixa para Nolito, aceticado, gol! Campo aberto para Nolito, convita a aceticada, foi no seu lado natural e Nolito faz o primeiro ao segundo minuto e meio desta primeira parte vamos daqui a pouco rever, deixaram ali uma avenida para Nolito fazer o que mais gosta e Paulo Alves, aceticada colocadíssima, sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Calafel Sim, uma aceticada bem colocada, ali do lado direito o guarda-redes do lado do stick e um jogador a passar ali à frente Vai ficar a bola o Alessandro Verona, foge e deixa para Patero Nolito, Verona, ainda Verona, já passou Verona mas já está toda a gente lá Até que tem que fazer sozinho, tem que fazer sozinho Verona Foi o melhor que ele fez, porque estava a gente tapada e quando esperavam o passe, o Verona faz uma maldade a picadinha e a bola no fundo da baliza a redução vai mostrar, em termos técnicos, a excursão brilhante de Verona aí está, estava tudo tapado mete a bola e o Campos não vê a bola partir tem ali o seu adversário e a bola passa para baixo mas Paulo Alves, ali Selva está a jogar o tempo de ataque aqui para o Calafel vai ter que esticar à baliza é isso que faz e que sorte do Equipo do Calafel é uma felicidade tremenda em cima do apito do final da primeira parte a bola é defendida pelo Girão e pois fica ali à mercê de Selva é um golo muito feliz por parte da equipa do Calafel vemos e que o Sporting não merecia por tudo aquilo que fez nesta primeira parte o que é certo é que o Calafel é isto Eu não sei se a bola é defendida pelo Girão se bateu ali no Verona e o Girão foi enganado A bola foi ao Ferro olha o Sporting Ferro foi asticada, prensada em Domenech responde com perigo, com perigo o Calafel e marca e marca o Calafel o Sporting não foi capaz de marcar e teve ocasião para isso naquele lance de alguma infelicidade de Tony Pérez e agora na resposta o Calafel a fazer o segundo gol contra-ataque bem gizado o passo é muito bom e na cara de Girão a meter a bola por cima o Juan Pascual empatado à partida no pavilhão o João Rocha era isto que nós está... o Calafel e aí o